Quando nós analisamos a natureza humana, nós precisamos entender como o homem foi criado, de onde nós viemos, portanto, para entendermos aonde nós estamos e qual o propósito da vida, para onde vamos. E a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Ora, Deus criou o homem com atributos que Deus também tinha, os transmissíveis. Deus tem atributos transmissíveis e atributos intransmissíveis. Quais são os atributos intransmissíveis? Eternidade, onisciência, onipotência, mas Deus é amor, nós também somos amor. Deus é misericórdia, podemos ser misericórdia também. O problema é que o pecado atrapalhou o plano de Deus. Onde havia amor entrou ódio, onde havia altruísmo entrou egoísmo, onde havia vida entrou morte e assim por diante. Na lição de hoje, nós estamos estudando sobre o egoísmo. O que é o egoísmo, afinal? O que é que tem na natureza humana, carnal, não guiada pelo Espírito Santo, que traz isso em nós? O egoísmo é um amor, um apego exagerado pelos seus próprios interesses. A etimologia da palavra egoísmo, ego, no grego, se repete diversas vezes na Bíblia, ego em mim, ego em mim, eu sou o que sou. Ego é eu. E ismo você pode ver que está no final de várias religiões, cristianismo, islamismo, docetismo. É uma religião ao eu, é uma adoração ao eu, a sua própria vontade. Deus nos criou para vivermos por um propósito, para servirmos como Deus serve, para abençoarmos como Deus abençoa. O pecado, quando entra na natureza humana e desconfigura a natureza divina em nós, os atributos divinos transmissíveis a nós, faz com que o egoísmo surja. E ao invés de nos preocuparmos com o outro, como Jesus constantemente fazia, acabamos nos preocupando sempre conosco mesmo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a lição de hoje traz um texto interessante que eu quero ler com vocês. Lucas 12, a partir do verso 13. Um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus, Mestre, ordena ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus então vai dizer a ele, não é? Homem, quem me constituiu, juiz ou partidor entre vós? Jesus começa a mostrar para eles que ele estava preocupado mais com as coisas eternas, do que com as coisas terrenas. Mas aí então, Jesus lhes propõe uma parábola, dizendo que um homem rico produziu muita coisa e abundância no seu campo. E ele pensava consigo mesmo, dizendo que farei, pois não tenho onde recolher o meu fruto. E então ele disse que esse homem destruiu os celeiros, construiu outros maiores para guardar seus bens. Então disse a si mesmo que ele não tinha nada de falta. E Jesus então diz, no verso 20, Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem você para dar? Nós precisamos separar um pouquinho aqui o egoísmo do que a avareza. A avareza é o egoísmo dobrado, a ambição em dobro. É o contraponto da generosidade, de ser generoso, de repartir com o outro. E este homem estava aqui guardando só para si. O egoísmo pensa só em si. A avareza pensa em si em dobro. E esse homem não se preocupava com as coisas eternas. Tudo nesse mundo é passageiro, é efêmero. Se você não estiver juntando valores eternos no seu trato com o outro, naquilo que você constrói no dia a dia, buscando só os seus próprios interesses, e hoje a sua vida se acabar, a pergunta é, que legado você deixou? Se esta noite pedirem a tua alma, disse Jesus, o que tens tu para dar? O que você deixou em memória, pensando só em você mesmo? Não seja governado pela natureza carnal, até o ponto de não pensar no outro. E não se esqueça, ninguém é tão rico que não precise de algo, e nem tão pobre que não tenha algo a oferecer ao outro. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Música A CIDADE NO BRASIL